Olá galerinha, então vamos lá pra nossa segunda etapa aqui do nosso vídeo de bolo fofos, né? Pra quem perdeu a primeira, que nós fizemos três modelinhos, vou deixar aqui nesse cardzinho que aparece aqui, tá? A primeira parte, onde nós ensinamos três e essa aqui eu vou ensinar mais três, ok? Então vamos lá. Vamos fazer agora a coelhinha, ok? Bem, com a massa na cor cinza, tá? Eu peguei a massa branca e coloquei um pouquinho só da tinta preta do tecido mesmo, tá? Coloquei só um pouquinho, fui misturando até eu ver o tom que era esse aqui que eu queria, tá? Então, como eu já havia explicado, pra quem não viu, você vai pegar uma bolinha de 25, tá? E você vai passar cola e vai deixar secar. E você vai pegar o equivalente de massa, a mesma, o mesmo tamanho da bolinha, tá? Ó, você faz uma bolinha assim e você vê se tá mais ou menos do mesmo tamanho. Isso aqui eu vou tirar um pouquinho, porque ficou maior. Tá? Essa é a quantidade de massa que você vai utilizar, tá? Tá bom assim? Eu venho aqui e vou encapar minha bolinha. Nessa parte aqui eu vou esticando a bolinha, a massa pra cima, ó. E chega aqui, a gente vai só fechar com cuidado pra não entrar ar e vai alisar. Como se estivesse fazendo um docinho. Ó, você vai olhando, vê se tá ficando toda certinha, tá? E vai apertando, porque apertando você tira as rachaduras. Tá? Ó, bem simples, né? Então, aqui vai ficar. Aí, vamos colocar agora a orelhinha, tá? Vamos pegar aqui um pedacinho. Deixa eu ligar minha balancinha aqui. Só pra me pesar essa orelhinha aqui. mais ou menos, pra gente poder ver aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. É, tá bom. Então, a gente vai pegar 1,5, tá? Drama de massa. Vou pesar logo a outra. 1,5 também. Aí, o que que a gente vai fazer? Bolinha, coxinha alongada e achatar. Ok? Aí, nós vamos pegar aqui uma estequinha. Vou pegar essa estequinha aqui, tá? Ela é como se fosse uma pazinha, tá? E eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma pressionada nela. Só pra fazer esse veiozinho aqui do... da orelhinha, tá? Ó. Coloco aqui. Tá? Aí, aqui, eu dou uma afinadinha. Coloco uma do lado da outra, pra ver se tá toda certinha, do mesmo tamanho. Ó. Aí, aqui, eu vou com o meu bolheadorzinho, vou olhar onde eu quero a minha parte da frente, e vou fazer duas marcações aqui, ó. Tá? E nessa marcação, eu vou colocar um pouquinho de cola. Deixa eu colocar cola aqui do lado. Ó, vou passar cola aqui, vou passar cola aqui. Vou vir aqui, olha. Eu achato um pouquinho aqui, pra fazer uma pontinha. E essa pontinha, eu vou colocar bem aqui, onde tá a minha marcação. A mesma coisa é esse. Dou uma afinada aqui na pontinha. Venho e coloco aqui. Tá? Tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar ali o giz pastel, ou maquiagem também pode ser, tá? E vou voltar. Olha, gente, eu vou dar três opções aqui pra vocês, tá? Quem tem o giz pastel, vai pegar esse rosinha aqui, mais clarinho, tá? Pode ser com pincel, pode ser com cotonete, tá? Pega aqui um pouquinho, ó, e dá uma nuance aqui, bem dentro da orelhinha. Tá? Ó. Ó. Agora, vamos lá. Quem não tem o giz pastel, o que que faz, Flávia? Vou dar a opção. Quem não tem esse giz pastel, mas tem o pozinho da Sarah Manil, tá? Esse pozinho aqui, ó. Tá? Sarah Manil. Ele é rosinha. Ó, ele tem até um brilhinho, tá vendo? Pode utilizar ele também, tá? Que fica legal também. Você pega aqui na própria tampinha, olha. Deixa eu focar. Ó. Tá vendo? Ele é meio metalizado. Pode colocar também. Quem não tem nem o giz pastel e o pozinho Sarah Manil. Utiliza a maquiagem. Eu deixo essa maquiagem aqui só pra fazer nuances nos meus pesquis, tá? Então, você pega aqui, ó, o próprio blush e dá ali a sua nuance. Também pode. Tá? Então, não tem desculpa porque eu não tenho, porque eu não tenho material. Começa com o que tem. Eu, quando comecei, eu não tinha absolutamente nada. E eu comecei com o que eu tinha. Nem ferramenta eu não tinha, nem massa eu não tinha. Eu fazia a minha massa em casa. Não tinha ferramenta. Qual era a minha ferramenta? Vou mostrar pra vocês qual era a minha ferramenta. Ó. Agulha de crochê. Tudo eu fazia com agulha de crochê ou era ou era canudinho que eu cortava pra fazer boquinha. Tem até aqui, olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Canudinho. Corto pra fazer um cortador de boquinha. Utilizava palito de dente. Entendeu? Alisava com todo cabo de pincel. Era que eu alisava. o meu rolo. Cano. Por muito tempo, sabe qual foi o meu rolo? Esse aqui, gente. Sem brincadeira. Olha. De cano de PVC. Tá? Eu não tinha, mas eu tinha o quê? A vontade de fazer. A vontade de começar. E é isso que você tem que ter. A vontade de começar. Hoje, graças a Deus, Deus abençoou pra mim ter as minhas ferramentas, mas eu não tinha. Então, se você hoje tá começando, começa com o que tem. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar um pedacinho bem miudinho do rosa. Desse rosinha assim, olha. Rosinha bebê. Bem pequenininho. Vou fazer uma minhoquinha. Ó. Vou cortar essa minhoquinha. Um pedacinho pequenininho. Ó. Não vou passar nem cola. Vou passar um pouquinho de água. Aqui, ó. Um pouquinho de água vou umedecer aqui. Passar um pouquinho de água aqui. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um caninho. Como se fosse uma boquinha, mas não é boquinha não. Opa. Não é boquinha não, tá, gente? Isso aqui é o nariz. Ó. A orelha é assim mesmo, gente. É porque tem que deixar quietinho até secar, tá? Ó. O narizinho. Tá? É assim mesmo. Tá? E aí eu vou deixar isso aqui dá uma ressecadinha pra colocar o olhinho. Deixar aqui no cantinho. Bem, agora vamos para o outro. O outro modelinho. Pegar aqui a bolinha. Massa marrom. bolinha. Bolinha. Tá? Já tá com a folhinha seca, eu vou vim encapando isso. Fecho tudo e eu vou aqui enrolando, tá? Aí você vai olhando, tá? Assim, ó, pra ver se tem alguma rachadura e aí você vai virando e vai apertando e alisando, entendeu? Cada vez que você vai virando assim e apertando, ele vai alisando mais, tá? E aí fica a bolinha assim. Aí vamos pegar agora a pele, massa pele, e vou abrir isso aqui. Vou pegar o cortador número 3, da Bluestar Redondo. Vou cortar. Aí aqui, vou pegar minha estequinha, faquinha. Eu vou no meio, vou dar uma afundada, uma boa afundada. Ó. Ajeito, afundo mais, ajeito, afundo mais e ajeito. E aí, aqui do lado também eu vou fazer uma marcação. E aí, eu ajeito. A gente afunda, abre... E puxa. E puxa. Quando a gente tem os cortadores, né, tudo direitinho, fica mais fácil. Mas quando a gente não tem, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Olha. Tá? Vou pegar aqui a cola, passar aqui atrás. Pego minha bolinha. A gente vê aqui, uma parte que eu não tiver muito legal pra gente colocar, tá? Ó, vou colocar a minha aqui. Ó. E aí, eu vou colocar a minha aqui, uma parte que eu não tiver muito legal pra gente colocar aqui, né, tudo direitinho, 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 né, Vou fazer assim, só pra alisar. Ó. Tá? Agora, nós vamos pegar... Deixa eu colocar ele bem afunilado aqui assim, fazer a marcação pra ele ficar em pezinho. Agora nós vamos pegar a massa marrom, duas bolinhas pra fazer a orelha. Deixa eu pesar aqui. Pra ver quanto que tem essa orelha. Nove graminhos. Zero vírgula nove, tá? Zero vírgula nove. Ó. Bolinha. Coxinha. Achata. E achata aqui embaixo. Ficou um triângulo, né? Fazer a mesma coisa no outro. Bolinha. Coxinha. Achata. E achata embaixo. E a gente vai pegar um pedacinho da pele, bem pequeno, ó. Tá vendo? E vai fazer a coxinha, duas coxinhas. Bolinha. Coxinha. E vamos vir aqui, bem aqui nessa lateral, e vamos colocar. Ó. De um lado. E esse daqui vai ser desse lado de cá, tá? Tem que ficar atento pra isso, tá, gente? Ó. Assim, tá? Vamos na colinha. Passa um pouquinho de cola. Coloca aqui. Passa um pinguinho de cola nesse. Coloca aqui. Agora, vamos pegar um pedacinho de massa marrom pra fazer o franjão. Essa bonitinha tem um franjão. Ó. 0,9 também. A mesma quantidade da orelhinha. Ó. Fazer um... Uma coxinha alongada. Vou achatar essa coxinha. Vou vir aqui. Passar um pouquinho de cola aqui. Bem, eu vou botar, na verdade, essa franja aqui, depois que eu pintar o olhinho, tá? Porque a franja, ela fica assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fica assim. Só que ela fica um pouco em cima de um olhinho. Então, eu só vou fazer... Eu só vou colocar ela depois que eu pintar o olhinho, tá? Agora, vamos fazer o narizinho? O narizinho dela é basicamente igual o do coelhinho. É aquele pouquinho de massa. Ó. E a gente corta. Vou cortar logo dois, porque o outro bichinho azulzinho que a gente vai fazer também tem essa... Esse narizinho. Então, já vou cortar logo dois, tá? Deixar ali quietinho. Aí, aqui, faz como se fosse uma letrinha U. Vou vir aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Não, vou passar cola não. Vou passar água. Tá? Passar água. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. A gente passa um pouquinho de água. A gente pega ele. E, ó. A gente encaixa aqui. Dá a impressão de boquinha. Mas não é boquinha. Opa. Tá? E aí, a gente vai deixar se ressecar um pouquinho. E depois a gente vai para a parte da pintura e vamos passar para o outro agora, tá? Esse franjão aqui eu vou guardar. Para quando a gente for fazer o olhinho, a gente coloca ele de novo. Ok? Então, vamos agora passar para o... Eu acho que é um gatinho, gente. É um gatinho azul. Ó. E atingir essa massinha aqui azul com... Peguei a massa natural, coloquei o xadrez azul e coloquei um pouquinho só do xadrez branco, tá? Só para não escurecer muito. Para parar nesse azul aqui, tá? Então, você vai de pinguinho em pinguinho. Você vai amassando para ver até chegar essa tonalidade aqui, tá? Vamos pegar a nossa bolinha. Já passada a cola e já seca. Pegar um pedaço. E... Vamos lá. Ó. Tá? Mais ou menos. Vamos lá. Encapar esta bolinha. Se você está gostando, deixe o seu like. É muito importante. Na nossa divulgação aqui, se não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, tá? Para o YouTube sempre carregar para você, mostrar para você que aqui tem vídeo novo no canal. Se você não se inscrever, não ativar as notificações, não comentar, nem dar o seu like, ele não entende que você gostou. Então, ele não manda o meu conteúdo para vocês, tá? As métricas do YouTube mudaram. Antigamente, era só você clicar na notificação, você era notificada. Mas hoje, não. Hoje, você tem que clicar na notificação, ativar elas, clicar no se inscrever, ativar a notificação, comentar, curtir, assistir principalmente, gente, o vídeo até o final. Ok? Olha. Encapou. Vamos lá. Deixa ali no cantinho. Ó a orelhinha. Mesma coisa, tá? 0,9 de massa. 0,9 de massa. Pronto. 0,9. A gente vem aqui, bolinha, coxinha, achata e achata embaixo. Igualzinho do outro, tá? Ó. Bolinha, coxinha, achata, achata embaixo. Agora, nós vamos pegar um pedacinho daquele que a gente fez o polvo. Lembra dessa cor que a gente fez o polvo? Pois é. Agora, nós vamos precisar dessa cor, pedacinho, pequeno, bolinha, coxinha, achata. De novo. Bolinha, coxinha, achata. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar mais cola aqui no cantinho. E aí, eu achatei aqui. Passar um pouquinho só de cola. Venho aqui, ó. Coloco a meizinho da orelha, tá? Mesma coisa. Chata. Coloco aqui no meio da orelha. Ok? E vamos colocar aqui a orelhinha. Passei muita cola. Não é bom botar muita cola, não, tá, gente? Só porque demora mais. Demora muito a secar. Ó. Botar aqui uma orelhinha. E aqui a segunda orelhinha. Aqui a segunda orelhinha. Ó. Você lembra que eu falei que tinha também o negocinho rosa? Então, ele tem. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Passar aqui no meio. E vamos... E vamos... Aqui, ó. Acachar aqui... O narizinho. Tá? Agora nós vamos... Vou fechar as minhas massas. Vamos lá. Na branca. Vou botar só um pinguinho de água porque ela tá muito grossa. E aí, quando a gente faz o olho com a tinta muito grossa, além de demorar muito mais pra ela secar, ela fica muito grosseira. Tá? Então... Dissolvi um pouquinho ali na água, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso boleador. Tá? Peguei esse boleador aqui. E vamos começar com o nosso coelho, que foi o primeiro, né? Deu uma ressecada. E aí, nós vamos começar a fazer o nosso olhinho, tá? Ó. Vem aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se vocês verem aqui. Ó. Ok? Vou deixar ele secando aqui. E vou pro próximo. Vamos aqui pra essa bichinha. Vamos vir aqui. Opa. Aqui, ó. Pra vocês verem. Às vezes eu esqueço que eu tô filmando. Eu coloco só pra mim e vocês não veem, né? E aí fica difícil. Ó. Tá? Essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo colocá-la um pouquinho mais pra baixo. que ela é mais... Que ela é mais... Mais pra baixo. Tá vendo? Esse aqui é um pouquinho só mais pra cima. Assim. Tá? Agora, vamos pro outro bichinho. Tá? Vou pegar aqui no molhador. Aqui. Vamos deixar secar um pouquinho. Vamos deixar secar um pouquinho. Agora, eu vou voltar aqui pro coelho, tá? Porque nós vamos fazer agora a parte da caneta. Deixa eu fechar minha tinta. Aqui. Vamos pra parte da caneta projetora. Por quê? Vamos fazer aqui os cílios. Tá? Bem aqui pertinho assim. A gente vê, né? Vamos aqui. Deixa eu fazer uma parte aqui. Que dê pra vocês verem e eu pintar, né? Ó. E aí, a gente vai fazer também aqui a boquinha, gente. Isso aqui, como eu falei, é o nariz, tá? Então, a gente vem aqui, ó. 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 A gente vai fazer assim. E com a tinta branca, vou pegar um pincelzinho bem fininho aqui. Vou fazer como se fosse o dentinho dele aqui, tá? Ó. Boto aqui pertinho. Ó. Só esse aqui. Ok? E aí, a gente vai deixar secar um pouquinho pra poder a gente fazer a outra parte do olhinho. Agora, vamos pra essa daqui. Vamos fazer também o cílio. Tá? Aqui, ó. Vamos fazer desse lado. Apesar desse lado aqui, não vai dar pra aparecer muito por causa da franja que vai entrar aqui ainda. Aí, aqui, a gente vai fazer a boquinha, tá? Igual a que a gente fez no... No coelho. Então, vamos lá. Ok? Vamos lá. Aqui. Um, dois, três. Opa. Um, dois, três. E aí, vamos fazer também aqui a boquinha, tá? Porque isso aqui é nariz, tá, gente? Vamos lá. E aqui, ó. A gente faz esse negocinho aqui e a gente vai com vermelho aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ó. Vou botar aqui, ó. Vou vir só aqui dentro. Olha. Ok? Pronto. Agora, nós vamos, enquanto tá secando, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a massa do polvo. Essa massinha do polvo. Essa massinha do polvo. Como eu não tenho o oclinho, que esse bichinho aqui, o azulzinho, ele tem um oclinho, gente, tá? Mas como eu não tenho esse óculos que vende... Bem, acredito que venda, né? Mas eu não tenho... Então, a gente pega aqui, ó. E vamos fazer um óculos aqui. Olha. 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 Então, vamos lá. Vamos fazer um oclinho. Ó. Vou virar aqui assim, ó. Como se fosse a letra E. E vou virar desse lado aqui também. Como se fosse a letra E. Ó. Um de um lado, outro do outro. Ó. Fazendo assim, tá? Eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar uma... Uma estequinha. Só pra mim... Afunilar aqui. Ó. E afunilar aqui. A gente vem aqui... A gente tem que medir, tá? Pra ficar direitinho. E aqui, olha. Eu vou cortar. Deixar só uma pontinha bem pequenininha. Tá vendo? Ó. Deixei uma pontinha pequenininha. E aqui também. Deixa eu diminuir um pouquinho. Essa aqui. Essa aqui tá... Com um pouquinho maior. Hum. Ó. Tá? Fiz um aclinho. Só que eu vou colocar só depois que eu... Pintar, né? O restante da... Do olhinho, tá? Então... Eu vou dar uma pausa. Pra ver se o olhinho tá bem sequinho. E vou voltar pintando com vocês. Ok? Bem, então vamos lá. Continuando. Vamos fazer agora o olhinho aqui. Né? Terminar esse olhinho aqui da... Do coelhinho. O olho do coelhinho, gente. Eu fiz aqui aquela misturinha. Tá? Fiz um cinza. E fiz os dos outros. Azuzinho claro. Tá? Tá? Então, vamos lá. No cinza. Que é do coelho. Tá? Vou aqui molhar o outro boleador. Tá? Ele é um pouco menor do que aquele. Ó. Tá vendo? Ele é menor. Oi? Ele é menor do que aquele. Tá? De pegar aqui o coelho e fica frujinho. Bem, peguei o coelho. Coelho frujão. Então, vamos lá. Vou pegar com cinza aqui o boleador. Ó. Tá? E vou vir aqui fazer a parte cinza do olhinho. Ó. Tá? Deixa secar. Vou limpar aqui o meu boleador. Agora, vamos pegar... Essa bonitinha. Vamos colocar o olhinho dela. Azuzinho. Tá? Ó. Vamos lá. Lembrando, gente, que quem tiver olho adesivo, melhor, né? Que aí é só colar, não tem esse trabalho de fazer olho pintado, né? E agora, vamos lá no gatinho. Com o olhinho também azul. Ó. Tá? Aí, a gente vai deixar secar mais um pouco pra vir com o preto. Bem, então, vamos lá agora botar a última parte, que é o olhinho, tá? Ó. Eu dei uma secada, tá? Então, vamos lá. Vou aqui, ó. Com a tinta preta, tá? E o boleador menorzinho. Eu venho aqui. E, ó. Tá? Ó. Tá? Deixa ele aqui no cantinho. Vou pegar o outro. Vamos lá. Tá? Deixa aqui no cantinho. E agora, eu vou pegar esse. Pronto. Então, a parte do olhinho, nós já fizemos. Né? Vou fechar aqui minha tinta. E agora, eu vou vir... Opa! Opa! Aqui, eu esbarrei em vocês. Nossa! Vocês caíram aí, não, né? Agora, eu vou pegar o pozinho da Salamanil, tá, gente? Vou pegar o pó da Salamanil. E vou fazer... Só uma bochechinha aqui. Esse coelhinho. O coelhinho já fica pronto, tá? Nesse coelhinho, não precisa fazer mais nada. Já tá pronto. Vou deixar ele aqui. Esse aqui... Também vou colocar uma bochechinha. Tá? E aí, eu vou pegar aquele franjão. E aí, eu vou pegar aquele franjão. Vou fechar isso aqui. Vamos lá. Vou fazer de novo o franjão. Porque aqui, ele não sei onde foi parar. Então, vamos fazer de novo o franjão. Tá? Ó, peguei uma massa. Ó, desse tamanho. Bolinha. Coxinha alongada. E achada. Vou vir aqui com cuidado, porque o olhinho, na verdade, ainda tá molhado. Então, eu tenho que ter cuidado pra mim não borrar esse olhinho, tá? Pegar um pouco de cola. Passar cola aqui, ó. Ó. Vou medir mais ou menos aqui a franja. Acho que tá muito grande. Tirar um pedacinho só. Uma achatadinha assim, ó. Tá? E aqui a pontinha é bem bicudinha, tá? E eu venho aqui, ó. Vou colocar a orelha. Tá? Segura aqui com calma. Venho aqui, ó. Por cima. Ó. Tá? Assim. Ok? E aí a franja já fica pronta. E essa bonequinha já fica pronta. Tá? Colocar ele aqui. Pra vocês verem, tá? Vou botar assim. Esse aqui também vou botar aqui pra vocês verem. E agora falta só esse aqui com óculos, tá? Então, eu vou pegar a cola. Pegar o óculos. Vou passar a cola aqui, ó. No óculos. Pega o bonitinho. Vira assim, ó. Vem aqui e encaixa certinho, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês. Encaixa certinho aqui. Com cuidado, porque o olhinho ainda tá fresco. E aí fica pronto também isso aqui. Tá? Ó. Tá aqui os três. Pra vocês verem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa etapa aqui da segunda etapa do bolo fofo. Que são os três últimos, tá? Lembrando que se você não pegou a primeira parte, eu vou deixar aqui. Ou no final, ou no card. Em algum lugar vai ter a primeira parte do bolo fofo. Se você não viu, vai lá ver, tá? Se você gostou dessa aula, já clica no like. Pra poder ajudar aqui na nossa divulgação. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações, como eu avisei a vocês. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas poderem conhecer. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula, sugestão de aula. E aqui embaixo também, na descrição do vídeo, vai ter todas as minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Tem os grupos no Face, pra vocês quiserem participar. Aqui, como eu falei no outro vídeo, tem a opção de você colocar um elozinho aqui, tá? Um ganchinho e colocar o negócio de chaveiro, a base de chaveiro. Tem como você colocar uma basezinha verde e colocar ele coladinho pra servir de brinde, né? Tem como você colar na caixinha acrílica também pra servir de lembrancinha. Enfim, gente, tem várias opções também, como aplique pra você colocar em alguma vela, tá? Pra decorar a vela do bolo fofo, ok? Então, é isso aí, galerinha. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Um super beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!